Olá pessoal, eu sou o Pedro da Difratelha e está começando mais um Difratelha em Foco. Hoje eu estou aqui com o meu xará, um excelente profissional e grande parceiro, Pedro Rizzo. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a visita de vocês aqui no escritório. Pedro, conta um pouquinho para todo mundo aqui, um pouquinho da sua história. Me formei nos anos 2000, na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, desenvolvendo aí toda essa gama de possibilidades dentro da construção civil e também desenvolvendo os mais variados tipos de projetos e, obviamente, atendendo aí diversos tipos de pessoas e padrões e concepções dentro da nossa área de engenharia, arquitetura, paisagismo também e um pouco de design de interiores, tá, gente? Qual que é a marca registrada do Pedro Rizzo nas obras? Olha, hoje a marca registrada, Pedro, eu poderia falar que seguiria uma linha mais minimalista, tá? Algo que seja mais simples e interessante para que as pessoas possam usufruir o espaço de uma maneira mais livre, com mais iluminação, com mais ventilação, para que elas consigam estar dentro e fora de casa ao mesmo tempo. Para que a gente tenha todos os serviços necessários, os móveis, todas as possibilidades dentro de uma residência ou a parte comercial, tentando sempre, obviamente, observar esse fato do meio ambiente que nós estamos inseridos. Fala um pouquinho das tendências agora, da construção. Olha, eu acredito que hoje os materiais vão passar por um processo de mudança muito grande, porque a gente não sabe até quando teremos vários materiais à disposição nas nossas vidas. Então, eu acredito que hoje existe uma transformação da construção civil com relação aos prédios que virão. Então, essa transição hoje já é possível e ela está acontecendo rapidamente. E eu acredito que isso só vem a agregar na nossa forma construtiva no Brasil, que está um pouco ainda engessada. A gente tem que abrir novas opções de materiais para as pessoas. Pedro, muito obrigado por me receber aqui no seu escritório. Fico muito contente de contar com você como amigo e parceiro. Pedro, eu que agradeço. Muito obrigado pela parceria. Obrigado pelo profissionalismo, que é o que mais importa para nós aí que trabalhamos nesse segmento. Essa pontualidade, essa versatilidade no atendimento. E outra, a possibilidade de ir além, que é o que a fábrica de vocês oferece. Pessoal, o Diva a Tela em Foco fica por aqui. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com um novo conteúdo e novos convidados muito legais para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.